Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser na nossa nave CD Twister 2022 azul peralizado. Pessoal, que moto linda! Veja só, com esse rodão preto, galera, a Honda acertou essa moto. Esse azul aqui, tipo assim, peralizado, um pouco escurado, junto com essas rodas, galera, deu um ar muito top na moto. Aqui, galera, essa moto aqui já tem três semanas que eu estou com ela, tirei ela zero que bom, é a primeira vez que eu posso ir na Cemento Twister, certo? Então, a cada dia que se passa, ó, o coração batendo lá e forte, aquela sensação de que eu fiz um bom negócio, porque a moto é muito da hora, galera. Aqui já coloquei esse retrovisor aqui, ó, estilo Rizoma, deixou a moto mais top ainda. E é isso aí, galera, feliz demais. E nesse vídeo de hoje aqui, eu quero trazer pra vocês aqui uma dica super importante que poucas pessoas sabem. É isso mesmo, é aqui, ó, na tampa do tanque. Sem enrolação, vou mostrar pra vocês aqui o cuidado que você tem que ter com o tanque da sua CB Twister. Então, pessoal, aqui nós temos dois suspiros nesse tanque. Um é esse aqui, ó, esse buraquinho aqui. E o outro é esse aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera vai conseguir mostrar, ó. Esse buraquinho aqui, galera, ó. Ah, mas isso não vale nada. Isso é uma coisa natural do tanque. Realmente, esses dois suspiros aqui foram feitos por causa desse tanque. Mas veja bem, você tem que ter um cuidado maior por causa disso. Por causa desses dois suspiros aqui, ó. Quando você lava a moto em casa, ou quando a moto pega uma chuva, a água, galera, que cai aqui dentro dessa região aqui, ó, ela fica parada aqui, certo? Consequentemente, ela vai lá pra aquele buraquinho lá, ó. E ela vai sair. E ela vai sair por onde? Ela vai sair por aqui, ó. Por essa mangueira aqui, ó. Certo? E aquele outro buraquinho menorzinho, que tem uma borrachinha, vai sair por aqui, ó. É por uma dessas duas aqui, ó. Dois cuidados, galera, você tem que ter com esse tanque aqui, ó. O primeiro eu já disse, que é quando você for lavar a moto. E eu vou já já dizer o porquê. E o segundo é quando for abastecer o tanque. Quando você abastece o tanque demais, a gasolina vem muito pra cima aqui, ó. Com a trepilação, essa gasolina, ó, vai jorrar aqui por cima. Vai ter perigo dela jorrar e ela vai sair nesse buraquinho aqui, ó. Ou aqui nesse outro aqui também, ó. Então tem que tomar cuidado com isso. Aí você ainda não pode estar entendendo onde é que eu quero chegar, mas você vai entender agora. E vale a pena, galera. Veja só. A água que vai passar por aqui quando você lavar a moto, ou quando a moto pegar uma chuva, ela vai passar por dois tubos que tem dentro desse tanque aqui, ó. Dentro desse tanque tem dois tubos de ar, tipo como se fosse uma tubulação, um caninho, ó, bem fininho de ferro. Que é justamente que quando dá mais ou menos aqui, nessa parte aqui, ó, por trás dessa carenagem, na parte de baixo do tanque, eles vão se encontrar com essas mangueiras aqui, ó. Certo? Então a água que vai entrar aqui, ela vai sair lá. Aí é onde mora o problema. Se aqui tiver poeira, terra, resíduos, qualquer coisa, vai entupindo aqueles canozinhos. e aí quando misturar com água ou com gasolina, se você encheu o tanque da moto demais, vai acontecer o quê? Quando une água e terra, vai gerar um ferruge. Depois desse ferruge, vai gerar um buraquinho. E depois que gerar esse buraquinho, vai misturar a sujeira no tanque. Eu já peguei uma moto com esse problema aqui, que foi obrigado a abrir o tanque embaixo, porque a moto estava com problema, de quando colocava 30 reais de gasolina, a gasolina derramava aqui embaixo, ó. Então nós abrimos o tanque embaixo, foi descoberto três buraquinhos, porque o dono da moto não teve cuidado com isso que eu estou mostrando para vocês. A água misturava, aliás, a gasolina misturava no tubozinho, e ela derramava embaixo. Então, é um cuidado muito importante que você tem que ter em não deixar entupir esses dois tubozinhos que tem dentro desse tanque. Como é que você não vai deixar entupir? Você, tipo assim, uma vez em dois meses, ou uma vez em um mês, você vai em uma oficina, você mesmo, ou você vai em um posto de combustível. Você pega aquele bico de ar, você dá uma soprada aqui, nesses dois buracos aqui e aqui. Com esses simples detalhes, você vai estar, tipo assim, desobstruindo, evitando o entupimento. Certo? Então é muito importante isso, galera. Poucas pessoas sabem disso. Só para comprovar tudo que eu estou falando, eu tenho aqui, ó, essa garrafinha aqui de água. Eu vou derramar a água aqui, ó, nesse buraco aqui mais largo. Agora eu vou apertar aqui, ó, mostra lá embaixo como vai sair água lá. Tá vendo aí, ó? Então o que eu estou falando aqui não é só conversa não, galera. É verdade. Agora eu vou colocar nesse outro buraquinho aqui, ó. Agora é só que esse aqui é um pouquinho mais apertado, mas... Mostra lá embaixo como vai sair água. Saiu? Então, galera, isso é um detalhe muito importante que poucas pessoas sabem. Então, galera, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você tiver gostado dessa dica, ó, deixa aquele likezão para fortalecer nosso canal. Nosso canal é novo, agora que nós temos 4 mil inscritos, então vai ajudando aí com a sua inscrição que nós estamos sempre trazendo dicas importantes para a CB Twister, para a Pop 110, para várias motos da Honda. Meu nome é Magno Sampaio, eu tenho um canal criado só para falar sobre moto, meu dia a dia. Eu sou mecânico, tenho oficina e tudo. Então, vale a pena se inscrever. Galera, forte abraço e... Fui! Fui! Obrigado.